O Ministério da Saúde fez uma atualização no ranking brasileiro de distribuição de vacinas. Rondônia está agora em sétimo lugar na agilidade do repasse dos imunizantes para os municípios. Das 979.508 doses já distribuídas pelo governo federal, 96,2% já foram repassadas ao interior. Segundo o governo estadual, as vacinas ficam menos de 24 horas na central estadual de redes de frio. Elas são distribuídas para as regionais de saúde de Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Rolim de Moura e Porto Velho. Em nota da Secretaria de Comunicação do Estado, o diretor-geral da AG Visa, Gilvander Gregório de Lima, diz que a expectativa é que até dezembro todos os públicos do PNO de Rondônia já estejam imunizados. Ele diz, abre aspas, Nossa população é quase 1 milhão e 800 mil pessoas e nós já estamos na margem de 1 milhão de vacinas. Então o prognóstico de receber vacina está muito dentro do esperado. Esse é o nosso projeto, nosso plano e nosso desejo. A AG Visa fará todo o esforço necessário para que isso se concretize. Só nos municípios da região do Café, quase 100 mil doses já foram aplicadas. Segundo os dados do mapa de vacinação do SUS, Cacoal tem 51 mil e 66 doses aplicadas. Pimenta Bueno, 16 mil e 715. Espigão do Oeste, 12 mil e 411 vacinas aplicadas. Ministro André Aza, 3 mil e 972 doses. E São Felipe do Oeste já aplicou 3 mil e 427 doses dos imunizantes. É isso, Haroldo. Volto contigo nos estúdios.